Música Então vamos começar fazendo o nosso caminho de mesa com motivo abacaxi Mas antes eu quero passar algumas informações para vocês Bom, esse caminho de mesa não é uma criação minha Eu apenas vi um gráfico dele Também vi fotos feitas por outras artesãs na internet Só que com outra flor Então eu vasculhando achei essa flor Que é a flor do caminho de mesa Rubi Natalino da Nanda Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês fazerem ela Porque compensa, meninas Com qualquer fio essa flor fica linda O primeiro que eu fiz, eu fiz no fio de felpa Que é um fio grosso Ela ficou bem encorpada Essa agora eu me arrisquei a fazer no fio mono Que é um fio mais fino e também ficou bonita É muito grande O caminho de mesa em si ele é estreito O que dá destaque é a flor Por isso que eu estava à procura de uma flor que destacasse bem Que fosse bonita Eu achei essa Nesse trabalho Bom, eu... Esse trabalho ele tem o gráfico Eu vou fazer a videoaula agora A base ela tem um gráfico Eu até coloquei nos comentários da foto onde eu postei Que é esse gráfico aqui Mas muitas das meninas têm dificuldade de tirar por gráfico Então eu resolvi fazer uma videoaula Não sei se já tem Se tiver vai ter dois Ah, vai! E... A gente vai fazer ele, né? Ele é muito bonito, meninas Olha, nessa flor eu utilizei duas cores, né? Que foi a marrom e a rosa pink Eu comprei um fio mônaco É... Da Fitecon Que é a marca que eu estou usando É... Dex 600 E ele tem 400 metros Então ele vem em cone assim mesmo Eu fiz todas as flores Que foi nove folhas Desculpa, foi nove folhas E me sobrou isso aqui de fio Eu creio que dá pra fazer mais nove Não sei, não posso dar certeza Porque eu ainda não fiz Mas se eu fizer e der um cone De 18 folhas Como essa que a Nanda explicou direitinho Não mudei nada Fiz do mesmo jeito que ela explicou Eu volto e falo pra vocês, tá bom? É... Um cone de 400 Na cor pink Me sobrou isso aqui Bom, então quer dizer que um cone Se vocês forem comprar esse fio O qual eu vou disponibilizar também O link do site aqui nos comentários Na descrição, desculpa Na descrição desse vídeo Eu vou disponibilizar o link do site Pra vocês darem uma olhadinha nesse fio, tá bom? É... Então foi esses dois No rosa Na base Um cone de 400 metros Também dá, tá bom? O branco que eu fiz Que foi o primeiro que eu fiz Eu usei um cone E me sobrou uma bicharia Mas muito pouco mesmo Mas um dá Então quer dizer que Três cones de 400 metros Dá pra fazer O caminho de mesa todo E ainda sobra aqueles restinhos Que eu mostrei pra vocês, tá bom? Vamos usar Nesse fio Que é o Mitex 600 Eu vou usar A agulha 3 milímetros Também vou usar cola Para os arremates, né? É opcional Quem gosta No arremate Bem perfeitinho A gente usa cola Quem não gostar também Acho que não tem necessidade, né? Vai do Do jeito que você trabalha E também Vou usar Tesoura, né? Gente Não sei por que falo isso Mas é lógico Que você vai cortar a linha Pra colocar o arremate Fazer o arremate, né? Mas tá bom Tem que falar Então vamos falar Então a flor Eu vou Vocês façam a flor Ou façam a base Aqui comigo agora E depois façam a flor E depois a gente mostra Como você vai aplicar A flor Em cima da base Tá bom? Eu não sei se eu falei Mas eu acho que não Mas ela mede 57 centímetros De comprimento De diâmetro Porque ela é redonda 57 centímetros De diâmetro Tá bom? Se for fazer Em outro fio Também eu acho Que se for Se você for fazer Um fio mais grosso É lógico Que ela vai ficar Um pouquinho maior Vai dependendo Da espessura Do fio Que você for usar Tá bom? Essa minha ficou Essa medida Então vamos lá Começar nossa videoaula Pra que vocês façam A peça de vocês Começar a fazer A base Do nosso caminho De mesa Aqui Você vai fazer Oito correntinhas Da laçada Na agulha Puxa E vamos fazer Oito correntinhas Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Vem na primeira Correntinha Que você fez E faz um ponto Baixíssimo Aqui dentro A gente vai colocar Dezoito pontos Altos Contando com esse aqui Que a gente vai fazer Que é as três correntinhas Então eu fiz O primeiro ponto alto E vou fazer Mais dezessete Totalizando Dezoito pontos altos Tá bom? Vou fazer o meu aqui E volto Logo após Com vocês Prontinho Aqui eu fiz Dezoito pontos altos Contando com as três Correntinhas E vou subir Fechei com ponto Baixíssimo E vou subir Três correntinhas Vou fazer Mais uma correntinha Pra dar o espaço Pra gente vir No próximo ponto E faz um ponto alto Uma correntinha No próximo ponto Um ponto alto Uma correntinha No próximo ponto Um ponto alto Então eu vou fazer Desta maneira Até chegar no início Aqui onde eu comecei Tá bom? Eu vou fazer as minhas Aqui Totalizando Mais Dezoito pontos altos Separado com uma correntinha O mesmo tanto Que a gente fez Do início A gente vai fazer aqui Só que separado Com uma correntinha Tá bom? Já volto com vocês Pronto Dei a minha volta Chego aqui Onde eu comecei Faço um ponto Baixíssimo Na terceira correntinha E faço mais um Pra entrar Nesse intervalo Aqui, ó Onde que a gente Fez uma correntinha Pra separar Um ponto alto Do outro, né? Aqui eu vou subir Três correntes Subi três correntes Faço mais duas correntes E vou no próximo Intervalo Entre os dois pontos altos E faço mais um ponto alto Então é do mesmo jeito Que a gente fez a primeira Só que se separam Com duas correntinhas Tá bom? Mais um ponto alto Duas correntinhas Um ponto alto Duas correntinhas Da mesma forma Que a gente fez O primeiro Tá bom? Duas correntinhas De separação Então a gente vai Dessa volta E volto com vocês Pra gente dar início A próxima etapa Prontinho Cheguei ao final Faço um ponto Baixíssimo Na terceira Correntinha Onde que a gente Fez pra subir Faço mais um Pra entrar Dentro da Do intervalo Que a gente fez Separado com as duas correntes Subo mais três correntinhas E aqui eu vou fazer Mais um ponto alto Vou separar Com duas correntinhas E vou fazer Mais um bloquinho De dois pontos altos No próximo E duas correntinhas De separação Dois pontos altos No próximo E duas correntinhas De separação Muito fácil Meninas Isso aqui é uma forma De dar os aumentos Para ele não embabadar Essa parte Que nós estamos fazendo Aqui é onde a gente Vai pregar a flor Tá? E onde a gente Vai dar início A os abacaxis Então até aqui Tá super fácil Tá bom? Faz dois pontos altos Duas correntinhas De separação Dois pontos altos Duas correntinhas De separação Em cada intervalo Do motivo de baixo Vou fazer o meu aqui E volto com vocês Terminei minha volta Vou fazer um ponto Baixíssimo Onde eu iniciei Com as três correntinhas Vou caminhar Até chegar aqui No intervalo Com um ponto baixíssimo São dois pontos baixíssimos Cheguei Subo três correntinhas E aqui dentro E aqui dentro Vou fazer mais dois pontos altos Totalizando Três pontos altos Né? Vou fazer aqui Duas correntinhas Vou separar Vou separar Vou fazer mais três Aqui do lado Três Vou separar Com mais duas correntinhas E assim Vou caminhando A volta toda Até chegar Onde a gente começou Três pontos altos Duas correntinhas Três pontos altos Duas correntinhas Sempre no intervalo Onde a gente fez aqui Tá bom? Não tem erro Pronto Cheguei no final Coloco um ponto baixíssimo Onde a gente começou Né? E vou caminhar aqui Mais três pontos baixíssimos Pra me chegar Até esse Esse intervalo aqui Tá bom? Dois E três Aqui a gente vai subir Mais três correntinhas E vai fazer mais dois pontos altos Como a gente fez Na carreira anterior Só que aqui O intervalo das correntinhas Vai ser três Tá bom? Nessa de baixo A gente fez duas Na de cima A gente faz três Três correntinhas E volto E faço meus pontos altos Três pontos altos Duas correntinhas Três pontos altos Duas correntinhas Até chegar No final Tá bom? Vai ficar dessa forma Até aqui Não tem segredo Super fácil Vai começar a mudar A partir da próxima carreira Que a gente vai fazer agora Tá bom? Pronto Aqui terminei Caminhei com ponto baixíssimo Até chegar Nesse intervalo Das três correntes Anteriores Né? E vou subir aqui Três pontos altos Vou fazer mais dois pontos altos No mesmo lugar Duas correntinhas E mais três pontos altos No mesmo lugar Que vai formar Um lequinho Assim Uma correntinha E vou fazer novamente Um lequinho Aqui na frente Três pontos altos Duas correntinhas E mais três pontos altos Então formou Dois lequinhos Né? Vou fazer mais Uma correntinha E no próximo Eu vou fazer Um ponto alto Três correntinhas E no mesmo lugar Um ponto alto Vou fazer mais Uma correntinha E novamente Eu vou fazer mais Dois lequinhos Três pontos altos Duas correntinhas E mais três pontos altos No mesmo lugar Formou um lequinho Vou fazer mais Uma correntinha E outro lequinho Só uma correntinha Aqui São duas correntinhas E uma correntinha De separação Bom Deixa eu explicar Pra vocês Como vai ser Esse aqui Você vai fazer Sempre Dois lequinhos E um vezinho Que é esses Dois pontos altos Um ponto alto Três correntes E um ponto alto Depois novamente Dois lequinhos Aqui eu vou fazer Mais um vezinho Que é igual a esse E vou intercalando Dois lequinhos Com um vezinho Dois lequinhos Com um vezinho Até chegar no final Vou terminar aqui Com um vezinho Né? Vou fazer o meu Aqui e volto Com vocês Pra explicar melhor Mas até aqui Tudo ok Tá bom? Terminei com ponto Baixíssimo Fiz essa volta Todinha Do jeito que eu tinha Falado anteriormente Dois lequinhos É Dois lequinhos Um vezinho Dois lequinhos Um vezinho Até chegar aqui Aqui eu vou dar Aqui eu vou dar Vou caminhar com ponto Baixíssimo Até no meio Do lequinho Três pontos Baixíssimo Aqui eu vou subir Três correntinhas E vou fazer Outro lequinho Do mesmo jeitinho Que eu fiz Anteriormente Três pontos Altos Duas correntes Mais três Pontos Altos Agora aqui A gente Na carreira anterior A gente deu Uma correntinha De separação Nessa daqui A gente vai fazer Duas correntinhas De separação E vai pular Pro próximo lequinho E vai fazer Outro lequinho Aqui dentro Três pontos Altos Duas correntinhas E mais três Pontos altos Duas correntinhas De separação E dentro Do lequinho Eu vou fazer Desse vezinho Eu vou fazer Outro V Que é um ponto alto Três correntinhas E mais um ponto alto Então o que mudou Nessa Nessa carreira Somente A correntinha De separação Na primeira A gente fez Uma Na segunda Duas correntinhas De separação Você vai Dessa forma Até chegar Ao final Prontinho Terminei Essa carreira Aqui A primeira carreira Que eu fiz Com os lequinhos Eu coloquei E separei Com uma correntinha Essa aqui Que eu terminei Agora Eu separei Com duas correntinhas Bom Pra gente adiantar Um pouco O vídeo Eu vou explicar As próximas duas Carreiras Que é igual A essa O que muda É só as correntinhas De separação Então A primeira Foi com uma A segunda Foi com duas A terceira A gente vai Separar Com três E a quarta Carreira De lequinhos Tá gente Vamos separar Com quatro Correntinhas Então Só vai mudando As correntinhas O restante É da mesma Forma que a gente Aprendeu Com essas Últimas duas Carreiras Tá bom Eu vou adiantar As minhas aqui E volto com vocês Não, terminei A minha volta Então eu vou Recapitular Pra vocês Entender melhor A gente começou Aqui na parte Dos leques A gente começou Fazendo Os dois leques E o Vzinho Né? Que é Separado Com uma Correntinha O Vzinho Que é um ponto alto Três correntinhas E um ponto alto E separado Com uma correntinha E o próximo Intercalando Com os dois Lequinhos Né? O próximo A gente fez O que mudou Foi só duas Correntinhas Fez do mesmo Jeito O terceiro Também O qual eu adiantei Do mesma forma Dos anteriores Só separam Três correntinhas O quarto Também Do mesmo Jeitinho Só o que muda São O aumento Quatro das correntinhas Então foi Uma Duas Três E quatro Correntinhas De separação Da início Essa próxima carreira Onde a gente Vai preparar A casinha Para iniciar O nosso abacaxi Aqui Eu vou fazer Um leque Em cima Desse leque Do mesmo Do mesmo jeito Que eu fiz Ele anteriormente Que é Três pontos Alto Duas correntinhas E três pontos Altos Vou fazer aqui Quatro correntinhas E vou fazer Outro leque Nesse daqui Três pontos Altos Marca o papagaio Não peça Direitos Outorais E três E três Pontos Altos É Vou fazer Quatro correntinhas E aqui Dentro desse Próximo leque Eu vou fazer Um ponto alto Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E doze E volto E faço Mais um ponto alto Aqui dentro Ficou assim Quatro correntinhas E vou fazer Mais outro leque Nesse próximo Quatro correntinhas E mais um leque No próximo Ficou desta forma Dois leques Dois leques E a casinha do abacaxi Aqui Onde que a gente vai subir O abacaxi Agora Eu vou fazer Quatro correntinhas E aqui dentro Do próximo Eu vou fazer Um ponto alto E um picô Que é Três Correntinhas Volto Aqui dentro Dentro do ponto alto E fecho com ponto baixo E fecho com ponto baixo Vou fazer O segundo ponto alto Com picô Três correntinhas Volto aqui dentro E prendo com ponto baixo O terceiro ponto alto Com picô Três correntinhas Volto aqui dentro E prendo com ponto alto Com ponto baixo E aqui eu faço Mais um ponto alto Pra fechar Vai ficar desta forma Quatro pontos altos E três picô Vou fazer Mais quatro Correntinhas E no próximo E no próximo Também vou fazer Quatro pontos altos E três picôs Aqui eu vou fazer Dessa forma Vou contar aqui Pra dar uma adiantadinha Senão o vídeo Vai ficar muito Extenso Eu vou fazer Aqui dentro Do V Vou fazer Nos dois leques E nesse V Então vai ser Quatro motivos Desse De quatro Pontos altos E três picôs Tá bom? Vou fazer o meu aqui E volto com vocês Até o Vzinho Próximo Vzinho É de um Vzinho Dois leques E um Vzinho Que eu vou fazer Dessa forma aqui Que eu fiz isso agora Tá bom? Pronto Eu fiz os meus Quatro pontos altos Quatro motivinhos Com os pontos altos E picôs Aqui Agora nesses dois aqui Eu vou fazer Continuar Mantendo o leque Vou fazer um leque Em cima desse leque aqui E no próximo Também Leque em cima do leque Quatro correntinhas E outro leque Pronto Vou fazer quatro correntinhas De novo E aqui dentro Eu vou fazer Do mesmo jeito Que eu fiz Aqui Vou fazer Um ponto alto Doze correntinhas Três Quatro Cinco Seis Sete E oito E oito E volto E volto com mais um ponto alto Então ficou assim Esse lado Aqui vai ser um abacaxi E do outro lado Também um abacaxi Dois abacaxis E essa parte E essa parte aqui Você vai fazer Da mesma forma Que a gente fez aqui Então mantém os dois Leques De um lado E de outro E no meio Você faça Quatro Bom Eu vou fazer O meu restante Aqui E volto Com vocês Bom Mas eu acho Que deu pra entender Direitinho Mantenha os dois Leques Um de cada lado E façam Os pontos Com picôs Aqui São quatro Um, dois, três E quatro Tá bom Vou fazer o meu aqui Da outra volta E volto com vocês Bom Aqui a gente Terminou essa carreira Já tá preparado Pra começarmos Abacaxi Terminamos aqui Essa carreira De voltas Né Agora a gente Vamos trabalhar Em carreiras De ida E voltas Nossa Base aqui Pra colocar A flor Já está pronta Vamos colocar Um ponto baixo Aqui E vamos fazer Caminhando Os três Pontos Baixíssimos Até chegar No meio Do leque Chegando No meio Do leque A gente vai Manter Esses dois Leques Aliás A gente vai Manter Esses dois Leques Aqui Até terminar O abacaxi O abacaxi Grande Né Porque são Dois abacaxis Um grande E um menor Então a gente Vai manter Ele até O final Então aqui Você não Vai mudar As quatro Correntinhas De separação Também Não vai mudar Só se seu ponto For diferente Você vê Que há necessidade De colocar Ao invés De quatro Colocar três Né Tem pessoas Que tem um ponto Muito largo E quatro Possa ser muito Aí coloca Três Duas correntes E vou fechar O leque Vou manter As quatro Correntinhas E aqui Dentro Desse espaço Que a gente Fez Com as doze Correntinhas A gente Vai fazer Aqui Dentro Vinte pontos Altos Vou fazer Nos meus Aqui E volto Com vocês Com eles Prontos Tá bom Pronto Fiz meus Vinte Pontos Altos E vou Fazer Aqui As quatro Correntinhas E manter Os dois Leques Aqui Que a gente Deixou Né Dois Três Duas Correntinhas Do mesmo Jeitinho Que a gente Fez Anteriormente Não vai mudar Em nada É um caminho De mesa Super fácil Né Só Vejo Em fazer Necessidade De fazer A videoaula Porque tem Pessoas Que tem Mesmo Dificuldade Com o gráfico Mas Ele É Super Fácil E Abacaxi Ai Ele É lindo Né Eu Amo Esse Ponto Abacaxi Porque Ele Fica Bonito Em Tudo E Aqui A gente Terminou O que A gente Vai Fazer Agora Vamos Virar O Trabalho E O Seu Lado Esquerdo Né O Avesso Dele Aqui A gente Como A gente Vai Trabalhar Nessa É De De Volta A gente Vai Ter Necessidade De Virar O Trabalho Direto Tá Bom Aqui Você Vai Colocar Três Pontos Baixíssimos Até Chegar Né É No Meio Do Trabalho Vai Subir As Três Correntinhas E Vai Novamente Fazer Os Dois Leques Como Eu Disse Antes A Gente Vai Manter Esses Dois Leques Do Mesmo Jeito Que A Gente Fez Até No Final Quatro Correntinhas De Separação E Mantém O Outro Leque Também As Quatro Correntinhas De Separação Também Vamos Mantir Então Vai Ficar Desta Forma Eu Tive Que Dar Uma Paradinha Porque Tava Ficando Muito Escuro Ambiente Aqui E A Gravação Estava Ficando Ruim E Nesse Intervalo Eu Concluí Uma Das Partes Do Abacaxi Gente Tá Ficando Lindo 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 Mesmo Viu Agora Agora Vamos Terminar Terminar Outra Parte Com Vocês A Gente Parou Aqui Onde Que A Gente Estava Montando O Abacaxi Viramos O Trabalho Trabalhamos Do Avesso Essa Parte Aqui Não Precisa Se Preocupar Eu Vou Explicar Direitinho Onde Você Vai Começar Mas Não Tem Erro Tá Bom Porque A Gente Já Fez A Casinha Para Abacaxi Lá Na Frente Aqui Você Virou O Trabalho E Vai Andar Andar Com Pontinho Baixo Sempre No Meio Do Leque Meninas Nunca Vão É Tentar Fazer Correntinhas Aqui Para Entrar Dentro Do Leque Não Sempre No Meio Do Leque Você Vai Começar A Fazer Outro Leque Como Eu Falei Anteriormente Vocês Tem Que Manter Esse Leque Esses Dois Leques Então É Necessário Prestar Bem Atenção Para Ele Ficar Do Mesmo Jeitinho Dos Outros Tá Bom Então É As Três Correntinhas Os Três Pontos Alto Desculpa Duas Correntinhas E Três Pontos Altos Né Faço Quatro Correntinhas Que Eu Disse Também Anteriormente Que A Gente Não Vai Mudar Essa Parte Quatro Correntinhas Passo Para Dentro Do Outro Leque Onde Eu Vou Manter Ele Também Faço Mais Um Leque Vou Fazer Mais Uma Duas Três Quatro Correntinhas Também Não Vou Mudar E Aqui Dentro A Gente Fez Os 20 Pontos Altos A Gente Vai Manter Esse 20 Pontos Altos Aqui Tá Bom Um Em Cina Do Outro Então Vai Totalizar Os Mesmos 20 Pontos Altos Tá Bom Não Muda Em Nada Vou Fazer Os Meus Aqui Um Em Cima Do Outro Ó Não Vai Mudar Em Nada Vai Continuar Sendo Os 20 Pontos Altos Só Vai Pegar Um Pouquinho De Altura Tá Bom Eu Vou Fazer O Meu Aqui E Já Volto Com Vocês Pronto Terminei Fez Os Meus 20 Pontos Altos Um Em Cima Do Outro Da Carreira Anterior Fiz Quatro Correntinhas E Volto A Fazer Esse Processo Os Leques Né Leque Em Cima De Leque E Mantendo As Quatro Correntinhas Também Não Muda Em Nada Você Vai Terminar Essa Parte Do Abacaxi O Grande Com Esses Dois Leques E As Quatro Correntinhas Não Vai Mudar Em Nada Ele É Muito Fácil Muito Fácil Mesmo E Muito Decorativo Vai Chegar Uma Parte Aqui Que Vai Ser Do Mesmo Jeito Você Quase Acaba Com A Parte Do Abacaxi Fazendo A Mesma Coisa Não Vai Mudar Em Nada Pronto Terminei Viro Meu Trabalho A Gente Tá Trabalhando Carreiras De Ida E Volta Faço Ponto Baixíssimo Até Chegar No Meio Do Leque Faço Mais Mais Um Leque Aqui Dentro Subindo As Três Correntes Mais Dois Pontos Altos Duas Correntinhas E Dois E Três Pontos Altos Bom A Próxima Carreira Eu Acho Que Não Tem Necessidade De Eu Explicar Para Vocês Porque É A Mesma Coisa Dessa Que A Gente Acabou De Fazer Você Vai Fazer Aqui Os Dois Leques Do Mesmo Jeito Que A Gente Fez Essa Daqui Mantendo As Quatro Correntinhas Terminando Esse Último Leque Você Vai Fazer Quatro Correntinhas E Vai Voltar Fazendo Ponto Alto Em Cima De Ponto Alto Novamente Mantendo Os Vinte Pontos Altos Terminando Quatro Correntinhas O Leque Quatro Correntinhas E Mais Um Leque Só Isso Do Mesmo Jeito Que A Gente Fez Essa Carreira A A Gente Vai Fazer Essa Próxima Tá Bom Eu Vou Fazer A Minha Aqui Vocês Façam De Vocês E A Gente Volta Para Próxima Próxima Carreira Prontinho Terminei A Minha Carreira Pode Observar São Três Do Mesmo Mudei Nada Agora Que A Gente Vai Fazer Algumas Mudanças Vou Virar O Meu Trabalho Caminhar Com Ponto Baixíssimo Sobre As Três Correntinhas E Novamente O Leque Duas Correntinhas Três Pontos Altos Quatro Correntinhas E Passo Para O Próximo Leque Correntinhas Têm Que Não Fico Esse Fio É Ótimo De Trabalhar Meninas Muito Um Um Ponto Alto Terminei mais uma carreira, e cheguei ao final, vou caminhar com os pontos baixos, e do mesmo jeito a gente vai fazer os leques, tô falando pra vocês que não mudam. Bom, que essa parte aqui eu acho que eu nem precisaria fazer, porque vocês, acho que já decoraram, né, a parte dos leques. Então, a gente vai fazer o leque em cima do leque, e mantendo as correntinhas. Um, dois, três, quatro correntinhas, e leque em cima de leque. O importante aqui nesses leques é não fazer as correntinhas, sempre entrar com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque, tá bom? Essa parte aqui, nas próximas etapas, eu não vou fazer, porque eu acho que já deu pra perceber, né, deu pra entender direitinho como se faz. Agora, é muito decorativo também, né, as próximas também são muito decorativas. Você vai entender direitinho, e até chegar ao final do caminho de mesa. Então, eu fiz as quatro correntinhas, e aqui dentro desses intervalos, onde eu fiz a correntinha de separação, né, pra dar o espaço, eu vou inserir minha agulha, fazer um ponto baixo aqui, aqui, e fazer três correntinhas. No próximo ponto baixo. Três correntinhas, no próximo ponto baixo. E vou fazer nessas argolinhas de três correntinhas e o ponto baixo, até chegar no final. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Até chegar aqui no final, onde eu vou, novamente, fazer os meus dois leques com as quatro correntes de separação, e volto quando estiver aqui, tá bom? Aí, vocês fazem um ponto baixíssimo, quando for a volta, né, faço ponto baixíssimo, faço os dois leques, e me espera aqui, nesse ponto aqui, tá bom? Continue fazendo as três correntinhas e o ponto baixo. Três correntinhas e o ponto baixo, até chegar ao final, que eu volto com vocês. Bom, terminei a minha carreira, voltei, virei meu trabalho, e fiz os dois leques. Bom, agora prestem atenção aqui, porque as próximas carreiras são muito repetitivas. E explicando uma vez, as próximas vocês vão entender. Você vai fazer as quatro correntinhas, dentro da argolinha, você vai fazer um ponto baixo. Três correntinhas, dentro da argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, dentro da argolinha, um ponto baixo. Isso aqui, até chegar no final, dessa parte, onde está o abacaxi, né? Aqui a gente tá formando o abacaxi. Ele tem uma tendência a ficar meio que ondulado, porque ele tá abrindo, sabe? Mas quando você chega no final do abacaxi, olha, ele fica mais ou menos assim, tá vendo? Sem arrumar, sem nada. Mas quando você chega no final do abacaxi, ele vai se ajeitando. Pra quem já trabalhou com o ponto abacaxi, com esse motivo abacaxi, sabe que é assim mesmo, né? Aí você pensa, nossa, meu trabalho tá embabadando. Mas não está, é normal. Pra quem nunca fez, não precisa se desesperar, porque é normal. Ó, eu vou chegar no final aqui com vocês. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Eu vou chegar no final e vou explicar como vai ser as próximas carreiras. Não tem erro. Chegando, falta duas. Vou fazer a minha última argolinha. Pronto, fiz a última argolinha. Já vou subir com as minhas quatro correntinhas, né? Então. Nas próximas carreiras, olha o jeito que ele vai ficar. Não precisa ficar com medo não, é desse jeito mesmo. Pra ele se assentar. E a linha também, ela dá meio que uma relaxadinha, né? Depois que ela vai se assentar também. Bom, nas próximas carreiras, vai ser igual a essa. Não vai mudar em nada. Você vai terminar o seu abacaxi desse jeitinho que a gente fez. Mantendo os dois leques, sempre entrando dentro do leque pra começar. E vai manter essas argolinhas. Sempre começando na primeira, né? Você vai fazer isso até sobrar uma argolinha. Porque automaticamente, ele vai fechando. Você vai fazendo, ele vai fechando. Porque a cada argolinha dessa, diminui uma argolinha. E você vai chegar no final com uma. Quando você chegar com uma, para e volta aqui, que eu vou estar aqui com você. Terminei a minha parte. Observe que o abacaxi tá praticamente pronto. Só falta fechar. A gente parou nessa última argolinha aqui. Fez a última, né? E vamos agora fechar o abacaxi grande. E fazer a nova casinha pro abacaxi menor. Tá bom? Eu terminei aqui. Continuei os dois leques. Fiz, fiz quatro correntinhas. E vou aqui dentro dessa última argola, onde eu havia pedido pra vocês pararem nela. E vou colocar um pontinho baixo aqui. Vou terminar esse lado com os leques. A gente já tá quase terminando. Agora, a parte do abacaxi menor também. É bem rapidinha. Esse caminho, ele fica bem comprido. Eu vou medir ele no final do vídeo. Quando eu terminar com vocês, eu vou medir. Vou passar a medida dele direitinho pra vocês. Mas ele fica bem comprido. Ele é um pouco estreito. Porque, como eu falei no início do vídeo, o que dá o destaque nele é a flor, né? O que dá o volume nele é a flor. Terminei, virei o trabalho. Continuo voltando o meu leque, né? Aqui eu vou novamente fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras etapas. Mantendo os leques e as correntinhas de intervalo. Vocês notaram que a gente não mudou, né? Eu frisei isso várias vezes pra vocês não mudar a parte do leque e nem das correntinhas. Não inventam, meninas. Ou vocês começam com elas, assim, tipo, três correntinhas. E vai até o final com três correntinhas. Ou mantém as quatro correntinhas e vai até o final. Não queira mudar no meio do caminho. Talvez pensar no que o trabalho. Porque ele tem a tendência de embabadar mesmo. É no começo. Aí você vai pensar. Não, eu vou colocar três correntinhas e vai melhorar. Não. Não é assim, tá bom? Então, terminei a minha parte do leque. Aqui, próximo leque. Vou direto no outro leque e fazer o próximo leque. Aqui eu estou fechando o meu abacaxi. Assim. Eu fechei o abacaxi. Termina. Aqui você termina. A gente vai terminar junto aqui. Esse é o nosso último casalzinho de leques. Vira o trabalho. Não pule um vídeo agora, tá, meninas? Vamos terminar essa parte aqui porque vai ter uma modificação. Faz um leque dentro desse leque do primeiro leque. Façam quatro correntinhas. Três e quatro. Vamos prender essa correntinha aqui dentro com ponto baixíssimo. Ou com ponto baixo, desculpa. Vamos prender ela com ponto baixo. Vou aqui fazer cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. E vou prender no próximo. Assim. Mais quatro correntinhas. Duas correntinhas. E termina o leque. Agora aqui a gente vai trabalhar apenas com um leque. A gente vai manter esses dois. E esse aqui foi o final. Ele para por aqui. A gente vai manter somente esses dois. Do lado direito e do lado esquerdo. Vira o trabalho. Ponto baixíssimo até chegar no meio do leque. Faça um outro leque. Um outro leque. Quatro correntinhas. E aqui dentro. Dessas cinco correntinhas que a gente fez. A gente vai fazer um ponto alto. Dez correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E mais um ponto alto. Fica desse jeito. Quatro correntinhas. E volta a fazer o leque. Vira o trabalho. Caminhei com um ponto baixíssimo. Voltei a fazer o meu leque. Vou aqui fazer. Novamente, as quatro correntinhas. Duas, três, quatro. E aqui dentro dessa argola de dez correntinhas, eu vou fazer doze pontos altos. Vou formar um novo abacaxi aqui, só que menor. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, e doze. Vai ficar assim. Vou fazer novamente as quatro correntinhas e repetir o leque. Vira o trabalho. Caminho com ponto baixíssimo. Novamente, o meu leque. E agora, aqui, a gente vai diminuir um pouco as correntinhas. Nessa aqui, a gente sempre deu quatro correntinhas, né? Sempre fez as quatro correntinhas. Então, agora, a gente, como o abacaxi, ele é menor, a gente tem que diminuir um pouco. Então, agora, aqui, a gente vai fazer três correntinhas. Três correntinhas. E faço um ponto alto em cima de todos os pontos altos. Vai totalizar doze pontos altos. Pra manter a altura do abacaxi. Do mesmo jeitinho que a gente fez o abacaxi grande, a gente vai fazer esse abacaxi menor. Só que, com menos pontos altos, menos pontos, pra ele ficar um pouco menor. Então, aqui, um ponto em cada ponto, até chegar ao final. E vamos fazer as três correntinhas aqui, hein? Uma, duas, três correntinhas. E volto a fazer o meu leque. Bom, aqui, do mesmo jeito. A terceira carreira vai ser como essas duas. Não vai mudar em nada. Você vai fazer o leque. Agora, a gente vai manter essas três correntinhas até o final desse abacaxi. Não é quatro mais. Três correntinhas até o final do abacaxi. Então, sempre três correntinhas. E vai voltar com pontos altos aqui. Vão ser três carreiras do mesmo jeito. Tá bom? Eu vou fazer a minha aqui e volto com vocês pra gente prosseguir o trabalho. Virei as minhas carreiras. Fiz as três carreiras mantendo o ponto, os doze pontos altos aqui. Virei o trabalho. Fiz os pontos baixíssimos até chegar no meio do leque. Fiz mais um leque. Vou fazer as três correntinhas. E vou fazer os doze pontos altos agora, só que vou separar com uma corrente cada. Eu faço um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto no próximo ponto e uma corrente. Um ponto alto no próximo ponto e uma corrente. E assim vou até o final desta parte, tá bom? Passando de vocês aí. Não tem erro. Um ponto alto e uma corrente. Mantendo sempre os doze pontos altos que a gente iniciou. Agora eu volto com vocês. Pronto, terminei mais uma volta e vou fazer a próxima. Se vocês observarem, esse abacaxi aqui é como o outro que a gente fez, só que menor. A gente diminuiu só os pontos. Então, vai ser o mesmo processo daquele que a gente fez. Eu vou só iniciar aqui e depois a gente vai dar uma adiantadinha. Faço as três correntinhas, o que mudou, né? Que a gente diminuiu as correntinhas. Entro dentro, onde que a gente fez a correntinha pra dar o espaço. Entro e faço ponto baixo. Faço três correntinhas. Novamente uma argola, colocando, prendendo com ponto baixo. Três correntinhas e ponto baixo. E vou assim até o final. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, formando um abacaxi. Ponto baixo. Eu vou terminar o meu aqui e volto com vocês pra explicar melhor como a gente vai finalizar esse abacaxi. E pra gente dar uma adiantadinha pro vídeo não ficar muito grande, né? Pronto. Já fiz as minhas argolinhas. E vou aqui fazer novamente o mesmo processo. Vou colocar o ponto baixo aqui dentro e fazer novamente as três correntinhas. E prendendo em cada argolinha, como a gente fez no abacaxi grande. Então, aqui, você vai fazer do mesmo jeito que a gente fez anterior. Quando sobrar uma argolinha, para e... E volto aqui que eu vou explicar como a gente vai fechar esse abacaxi menor, tá bom? Essas minhas carreiras. Me sobrou uma argolinha. Agora, aqui, eu vou terminar o meu leque. E pra animar vocês, eu posso falar que a gente tá terminando. Apenas faltam duas carreiras. Fiz o meu leque. Três correntinhas. E aqui, dentro da argolinha, eu faço um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. E termino o meu leque. Bom, nessa parte aqui, eu modifiquei o gráfico. Porque eu fiz de acordo com o gráfico e ficou um bico muito feio. Eu não gostei. Então, eu resolvi fazer diferente. Aqui, porque ele já é comprido. Ele é bem comprido. No final do vídeo, eu vou mostrar a medida dele pra vocês. Aqui, eu vou fazer novamente. Três correntinhas. É, três pontos altos. Duas correntes. E... Três pontos altos. Três pontos altos. O último leque inteiro, né? Aqui, a gente não vai fazer correntinha nenhuma. A gente já vai passar pro próximo. E vai fazer novamente o leque. Então. No gráfico. Essa parte aqui. Eu acho que ainda tem duas ou três carreiras. Três carreiras. Desse... Não, quatro carreiras. Desse jeito aqui. Se vocês quiserem fazer. Seguindo o gráfico direitinho, tudo bem. Eu não fiz, porque eu achei que ficou com um bico muito feio. Então, eu não gostei. A partir daqui... O que que eu fiz somente? Caminhei com um ponto baixíssimo. Entrei dentro do leque. Subi três correntes. Fiz. Um meio ponto. Sem fechar. Fiquei com duas argolas na corrente. Outro meio ponto. Sem fechar. Fiquei com três argolas na corrente. Vou pro próximo. Leque. E novamente. Um meio ponto. Dois meio ponto. E três meio ponto. Fiquei com seis argolas na corrente. Venho aqui. E finalizo com um ponto baixíssimo. Desta forma. Pra mim já tá ótimo. Porque o bico do original eu não gostei mesmo. Aqui a gente vai cortar o fio. E vamos arrematar, né? Depois eu arremato direitinho pra esconder bem. Bom. A gente terminou essa parte aqui. A gente terminou uma parte. A outra parte do outro lado é do mesmo jeito que a gente fez essa daqui. Ele fica assim mesmo, gente. Até ele assentar o fio. Então, como eu já adiantei, eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão fazer a outra parte. A gente começou aqui, né? Onde a gente manteve os leques aqui. Aqui eu não teve dificuldade porque a gente só caminhou com ponto baixo e seguiu. Formando o abacaxi indo pra lá. Mas nessa parte aqui... Ficou os dois leques, o V e os dois leques. Você vai... Colocar o fio dentro de um leque. Amarrar e subir e continuar do mesmo jeito que a gente fez. Então, a casinha já tava pronta. Então, você vai saber direitinho aonde você vai começar o outro lado do caminho de mesa. Tá bom? Com o miolinho da flor. Com o miolinho do caminho de mesa. Você centra bem. Você pode ou colar. Eu gosto de colar. Eu não me seguro a só colar, não. Eu gosto de dar uns pontinhos também. Mas se você quiser só colar, você ter confiança na sua cola, tudo bem. Mas é assim. O miolo cola aqui pra você acertar a costura. Se você não for somente colar. Se você for costurar também, mas dá uma coladinha bem aqui que você centraliza a flor no meio. E aí, é só costurar. Eu costurei só a flor. Eu acho que não tem necessidade de costurar as folhas, porque ela fica meio soltinhas mesmo. A flor estando bem costurada, as folhas vão ficar bem. Gente, ele ficou lindo nessa cor. Nossa, eu amei, viu? Eu sou apaixonada nessas cores assim, ó. É, tons neutros, né? Eu dei uma... Só a flor pink que deu uma destacada. Mas ficou muito leve. Eu amei. Então, é assim, gente. Eu espero que tenham gostado. É... Vou passar a medida deles pra vocês. Segura um pouquinho aí. Eu espero que vocês façam aproveito dessa videoaula. E que a próxima, talvez a gente até melhore mais. Vamos sempre melhorando, né? É... Muito obrigada pela companhia e fiquem com Deus. Obrigada pela companhia.